Olá, hoje nós vamos falar sobre carregamento de líquidos combustíveis, sobre seus sistemas de automação e de segurança. Eu sou Everton Miranda e esse é o canal Mecanicamente. Fique com a gente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre os tipos de caminhões. Quando a gente está pensando em caminhões para carregamento de combustíveis líquidos, a gente tem os combustíveis que são pressurizados e vão ser carregados em caminhões como esse, é o caso do GLP, por exemplo, e a gente tem combustíveis que não vão ser pressurizados e vão ser carregados em caminhões semelhantes a esse. É o caso da gasolina, do C5+, do etanol, de óleo diesel e outros combustíveis desse tipo. Primeiramente, a gente precisa avaliar que a gente pode ter o carregamento feito de forma top load e de forma bottom load. Como o nome já nos sugere, o top load é aquele carregamento que é feito por cima do tanque do caminhão e o bottom load é aquele que é feito pela parte de baixo do caminhão. Então, vamos dar uma olhada aqui no outro slide, para que a gente possa entender isso melhor. Veja bem, aqui nós temos os dois casos. Temos aqui a metodologia de carregamento bottom load, onde os braços de carregamento vão ser conectados na parte inferior e temos aqui a metodologia top load, onde os braços de carregamento vão fazer esse processo pela parte superior do caminhão. Quando a gente pensa em GLP, por exemplo, ele é sempre carregado no estilo bottom load, porque é um sistema pressurizado. Mas, no caso de combustíveis como o etanol, o C5+, a gasolina, os tanques têm este formato aqui. Ele pode usar a metodologia top load ou bottom load. É claro que tem que existir uma compatibilidade entre a metodologia da plataforma de carregamento e do caminhão que vai receber a carga. E, ao mesmo tempo, ele vai ter a predisposição de uma ou outra alternativa. Ou ele vai usar a metodologia top load ou ele vai usar a metodologia bottom load. O que nós estamos vendo aqui é um sistema de carregamento top load. Então, veja bem, nós temos aqui o braço de carregamento. Ele é um braço que possui suas articulações com suas respectivas vedações em cada uma dessas articulações. Ele vai ficar instalado na parte superior da plataforma. Ele vai fazer a transferência do fluido aqui pela parte de cima do caminhão. Vamos pensar nas desvantagens deste método. Primeira coisa que a gente vai ver, a transferência é feita aqui com a tampa aberta. Então, esse compartimento aberto para a atmosfera, você não tem condições de recuperar os vapores deste combustível que vão estar saindo por aqui. Qual é o problema disso? Você tem um problema ambiental considerável, porque você vai estar contaminando o meio ambiente. Você tem o problema relacionado à saúde do trabalhador, que vai estar respirando este vapor, que vai estar em contato com este vapor. E este vapor, ele tem uma parcela de benzeno, que é um componente bastante prejudicial à saúde. Talvez em algum momento futuro eu faça um vídeo para tratar sobre essa questão, a questão do benzeno. Mas isso não é o nosso foco neste momento. E existe também um aspecto econômico de que, a partir do momento que você não consegue recuperar este vapor, você está perdendo este produto que você poderia estar aproveitando. Outros fatores problemáticos deste tipo de carregamento é que o profissional tem que subir aqui, muitas vezes, aqui no tanque. De acordo com o tipo de plataforma, ele vai ter que acessar esta parte de cima. E toda vez que você tem um trabalho em altura, sempre vai haver um risco de queda. Um outro aspecto que a gente vai analisar é que, quando a gente introduz este braço de carregamento aqui, você tem, geralmente, sensores de segurança no que diz respeito a evitar o transbordamento deste tanque. Estes sensores ficam instalados na parte superior do tanque. Então, este braço, no seu processo de inserção e de retirada, pode muitas vezes danificar este sensor que vai estar aqui nas proximidades. A gente vai ver que o bottom load tem uma série de vantagens sobre o top load, que o top load é um sistema muito bom sim. Ele é um sistema de carregamento interessante para quê? Interessante para fazer carga e descarga de água. É um produto que não vai ter grandes problemas no que diz respeito ao meio ambiente, nem a segurança do operador que vai poder respirar isto aqui com tranquilidade. Vamos observar, então, o método bottom load. Aqui nós temos exemplos de braço de carregamento bottom load. Ele vai estar com esta parte aqui conectada à plataforma de carregamento. E esta outra parte é que vai ser acoplada no caminhão. Nós estamos vendo outra vista aqui. Aqui vai estar na base de carregamento. E esta parte é o adaptador que vai ser acoplado ao caminhão. A gente vê que ele também é articulado. Tem aqui suas juntas com suas respectivas vedações. E qual é a vantagem que a gente tem? Como a gente já falou, a conexão por baixo vai evitar que o operador tenha que subir no caminhão. A gente vai poder fazer a recuperação dos vapores deste combustível que a gente está transferindo. Então, a gente vai poder fazer o reaproveitamento, evitar que isso seja emanado para a atmosfera, evitar a contaminação ambiental, evitar o risco operacional do profissional estar exposto ao benzeno, que a maioria dos combustíveis líquidos derivados de petróleo possuem. Então, por ser um sistema selado, é um sistema em que não vai se ter contato nem com o líquido, nem com o vapor desta substância. Uma outra coisa é que você também está protegido da possibilidade de cair algum objeto dentro do tanque, na medida que você está com a parte superior dele aberta. Você dificulta a contaminação do produto em função disso. Você também tem uma capacidade de transferência mais rápida. Como você está pensando, um caminhão-tanque destinado ao transporte de GLP, esse é um tipo de veículo onde a câmara dele é uma só. Você tem aqui um único compartimento que vai ser preenchido com este produto. Quando você tem o transporte dos fluidos líquidos não pressurizados, é normal que você tenha vários compartimentos e que se possa até transportar diferentes produtos em diferentes compartimentos. Quando você vai fazer a transferência de fluido para dentro de um caminhão desse, pela metodologia top-load, você vai ter que fazer essa transferência individualmente em cada um desses compartimentos. Por outro lado, se a metodologia é bottom-load, você pode transferir simultaneamente para a margem de um compartimento. Um outro aspecto é que a própria vazão da metodologia bottom-load costuma ser maior do que a vazão da metodologia top-load. Então, você ganha tempo de execução nessa transferência desse tipo de veículo. Bom, falando a respeito de normas, existem algumas normas que são as que regulamentam a metodologia top-load de carregamento. No caso, a norma internacional é a API 1004 e a norma brasileira que é relacionada a isso seria a NBR 16.526. Essas normas fazem toda uma regulamentação e elas exigem que, para que você tenha essa configuração, alguns equipamentos sejam essenciais. Entre os componentes necessários e obrigatórios pela norma, nós temos o adaptador API, que vai ser o elemento responsável por permitir a conexão entre o braço de carregamento e o caminhão-tanque, propriamente dito. Nós temos aqui, nesta imagem, o adaptador que fica do lado do caminhão. Ele tem essa característica aqui. Eu vou mostrar uma animação onde vai ficar mais fácil da gente entender como é que esse adaptador se comporta. Vamos olhar aqui, então. Nós temos aqui o caminhão-tanque. Temos, nesta parte, o acoplador do caminhão. E nesta parte, o acoplador do braço de carregamento. A gente vai observar que este tipo de acoplador é um acoplador valvulado que gera para a gente uma conexão seca, uma conexão livre de vazamento aqui, livre de um trecho intermediário onde eu vou ficar com o produto entre a válvula que eu tenho no braço de carregamento e a válvula que eu tenho no caminhão-tanque. A gente tem exemplos de carregamento de GLP que, entre o braço de carregamento e o caminhão-tanque, por vezes, tem um trecho. Este trecho fica com um remanescente de produto, que, no caso do GLP, é mais complexo ainda porque é um produto de pressão de vapor muito alto. Então, a pressão atmosférica é menor do que a pressão de vapor. Isso faz com que, a partir do momento que a pressão seja liberada, que o produto seja liberado aqui na atmosfera, na hora da desconexão entre o braço de carregamento e o caminhão, este produto vaporiza imediatamente e aumenta muito o seu volume. Nos casos em que a gente tem esse remanescente de produto intermediário entre uma válvula e outra, a gente tem, obrigatoriamente, que colocar um ponto de drenagem e levar este produto para um queimador, levar para uma tocha, onde a gente vai poder descartar este produto inflamável de uma forma segura. No caso aqui do conector API, a gente não tem este tipo de problema com o líquido. Por quê? Porque não vai ficar nenhum produto intermediário aqui. Vamos ver melhor esta animação para a gente entender. Você está vendo aí que o adaptador macho está sendo aproximado do adaptador fêmea, que é esse que fica aqui no caminhão. E a partir do momento que ele se conectar, a parte do adaptador macho vai forçar a abertura e vai fazer isso de uma maneira que não fique produto. Então, vamos ver de novo. Ele se aproxima, conecta, empurra o obturador da válvula fêmea do caminhão e aí permite que o fluido efetivamente seja transferido. Na hora da desconexão, vai ser todo o processo inverso. Então, este conector API aqui, que fica no caminhão, ele vai montado nesta outra peça, que é uma válvula de fundo. Nesta válvula de fundo, você tem três concepções possíveis para ela. Você tem as válvulas puramente mecânicas, que geralmente são usadas para descarregamento nos caminhões da metodologia top-load. Então, eles carregam por cima e descarregam por baixo. E aí você tem a abertura dela através desta parte mecânica aqui. E no caso dos caminhões para a metodologia bottom-load, normalmente, essas válvulas não são mecânicas. Essas válvulas podem ser pneumáticas com atuador externo ou as melhores, que são as pneumáticas com atuador interno. O que é a grande vantagem aqui do atuador interno? É que dificilmente eu vou ter uma atuação indevida deste atuador. Neste caso aqui, poderia ter algum dano mecânico, um capotamento ou uma colisão em que alguma peça metálica pudesse vir aqui e acionar esta alavanca ou forçar este atuador a mudar de posição e permitir a abertura da válvula. No caso do atuador pneumático interno, este risco não existe. Então, você observa que aqui você tem uma válvula com retorno por mola, ela fica mantida sempre na posição fechada e apenas quando existe o comando, que no caso aqui é pneumático, a pressurização aqui deste atuador que está aqui interno, que ela vai efetivamente se abrir e permitir que o carregamento ocorra. Uma outra coisa interessante para se falar destas válvulas de fundo é que existe, nesta região aqui, você observa que ela é flangeada, este flange fica diretamente no fundo do caminhão, então toda esta parte que a gente está vendo aqui é uma parte que fica interna ao reservatório e a parte que fica externa é do flange para fora. No caso de uma colisão que venha danificar esta válvula, existe nessa região aqui da carcaça, essa imagem não está nos permitindo enxergar, mas existe um rebaixo que tem uma função de concentrador de tensão, de forma que o impacto forçaria a quebra da válvula nessa região, evitando que a parte importante, a parte segura, seja danificada. Então mesmo que isso aqui sofra um impacto e quebre, aqui para cima fica intacto dentro do caminhão, garantindo a vedação e impedindo que este fluido saia de uma forma não desejada por aqui. Outra coisa importante para se falar, quando você tem um caminhão que tem vários compartimentos, o que é comum para fluidos líquidos não pressurizados, cada compartimento tem que ter o seu conjunto de válvula de fundo com seu respectivo engate API. O engate API vai ficar montado aqui, neste flange. Então para cada compartimento tem que ter pelo menos uma válvula de fundo e um engate API. A norma API, ela diz que quando você vai posicionar essas tomadas, é obrigatório que essas tomadas estejam do lado direito do caminhão. Quando você está olhando de dentro do caminhão para frente do caminhão, essas válvulas, elas por norma, têm que estar posicionadas do lado direito, ou seja, do lado do carona. Preferencialmente, deve-se instalar as válvulas dos dois lados, porque isso facilita a operação. Mas se não for possível, ou se não for desejado instalar dos dois lados, a norma define que seja instalado pelo lado do carona. Avançando, nós temos aqui o engate API da fase vapor. Ele é bem parecido com o engate API da fase líquida, entretanto, ele geralmente tem uma dimensão menor. O mínimo definido por norma são 3 polegadas. Normalmente, a tubulação da fase líquida é uma tubulação de 4 polegadas. Nesse caso aqui, cada compartimento tem uma válvula que é direcionada para um duto coletor, e esse duto coletor é trazido até este ponto. Neste ponto, temos este engate API que vai fazer a conexão com a baia de carregamento. É comum que nós tenhamos também aqui este elemento, que a gente chama de interlock. Para que serve o interlock? Esse sistema vai estar conectado ao sistema de freio pneumático do caminhão, e vai impedir que esse caminhão se movimente enquanto essa conexão estiver estabelecida. Outra coisa que é comum é que a gente tenha os sensores de conexão que vão informar ao sistema de controle de volume, e essas conexões estão efetivas, estão adequadamente conectadas. Então, retornando à norma API 1004, o que é necessário para que o caminhão se enquadre na configuração boton loading? Precisa ter os engates API, para a fase líquida e para a fase vapor. Precisa ter um sistema de overfill. O que vem a ser esse chamado sistema de overfill? Ele vai, ao mesmo tempo, monitorar o aterramento, porque é necessário que o caminhão esteja constantemente aterrado enquanto estiver fazendo carga. E por que isso? Porque, à medida que o fluido se desloca, ele gera uma eletricidade estática. E essa eletricidade estática, sendo transferida para um ponto de menor potencial elétrico, pode gerar uma centelha que pode guinitar uma substância inflamável, o vapor de uma substância inflamável. Então, para que não ocorra esse carregamento eletrostático na estrutura, você vai ter sempre um monitor de aterramento, garantindo que, se por acaso, esse aterramento não se estabelecer, o sistema de controle vai parar o carregamento. Que sistema de controle é esse? É normal que exista um pré-determinador que vai controlar a vazão e que vai controlar o volume carregado. Então, você já vai, nesse pré-determinador, dizer qual é o volume que você pretende carregar no caminhão. E esse pré-determinador vai fazer a medição e vai parar o carregamento quando esse volume for atingido. Ao mesmo tempo, ele vai monitorar se o aterramento está íntegro, se os sensores de conexão da fase líquida e da fase gasosa estão confirmando a conexão adequada, se o aterramento está íntegro e se o sensor de overfill não está atuado. Vamos falar melhor do que compõe o sistema de overfill. Aqui nós temos uma imagem desse elemento. É um sensor óptico que fica na ponta de uma sonda. Esse conjunto é instalado na parte superior do caminhão. Então, essa parte daqui para baixo vai ficar para dentro do caminhão. Esta outra parte aqui vai ficar na parte externa do caminhão, onde vão entrar os prensa-cabos e o cabeamento. Essa sonda tem um comprimento regulável, então a gente consegue fazer uma regulagem aqui. É interessante que essa sonda esteja de 20 a 30 centímetros acima do limite operacional de cada compartimento desse tanque que nós estamos tratando. Então, da mesma forma que a gente já falou, que para cada compartimento precisa ter uma válvula de fundo e um conector API, precisa ter também um sistema de monitoramento de overfill. Então, esse sistema vai estar lá como um sistema de segurança. Como assim? Quem vai fazer o controle é o pré-determinador. Se tudo funcionar adequadamente, o nível do produto não vai atingir essa sonda. Por que não? Porque antes disso acontecer, o pré-determinador que vai fazer o controle vai parar o carregamento. Entretanto, caso ocorra algum tipo de falha e o nível ultrapasse o valor esperado, ele vai atingir essa sonda e aí essa sonda vai dar uma informação para o sistema que vai fazer com que a transferência de produto se encerre. Então, isso é o sensor de overfill. E isso é obrigatório pela norma API 1004 para cada um dos compartimentos que o tanque tem. Sendo assim, o que a norma exige que o sistema de overfill tenha? Uma tomada própria, específica, que vai ser conectada ao sistema de controle do box de carregamento. Exige que tenha um sensor de overfill, que é esse instrumento que nós estamos vendo. E exige que tenha um parafuso onde vai ser conectado o aterramento, normalmente conhecido como ground bolt. Perfeito, esse é o sistema overfill. Esse sistema, ele vai estar conectado a cada um dos compartimentos que o tanque tem. Dentro desses compartimentos, ele vai fazer o monitoramento. Então, nesse conjunto, nós temos aqui o ground bolt, que é o sensor de aterramento. E temos um sensor de overfill para cada um dos compartimentos que esse tanque é segmentado. Cada um desses sensores possui cinco fios. Você tem, então, os fios de alimentação, que aqui estão caracterizados como verde, vermelho e preto. Você tem o fio amarelo, que é o que entra ao sinal de comunicação. E o laranja, que é por onde esse sinal sai. Como você tem vários sensores ligados no mesmo sistema, você vai ter o amarelo entrando com o sinal e o laranja retornando com o sinal. Esse sensor sendo ligado nesse sistema de barramento que a gente tem aqui, você vai observar que a alimentação trafega em barramento, mas o sinal de comunicação vai ponto a ponto. Então, ele entra nesse sensor pelo cabo amarelo, sai pelo laranja e conecta no amarelo do próximo sensor. E vai fazendo esse trajeto consecutivamente, até que o último laranja retorna aqui para o sistema de monitoramento. É interessante que antes de se iniciar a transferência, se verifica a integridade do sistema. Então, existem aparelhos destinados ao teste do sistema overfill. Nesse caso aqui, nós estamos observando que esse aparelho está indicando uma falha e que ele só está conseguindo enxergar dois sensores desses seis que deveriam estar instalados aqui. Desses seis compartimentos, apenas os dois primeiros compartimentos estão aqui indicando que os sensores estão operacionais. Essa verificação vai fazer com que esse caminhão não seja carregado. Por quê? Porque a gente não tem integridade dos sensores de overfill que tem daqui para frente. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o material que trata de uma maneira mais completa sobre a questão de teste desse sistema overfill. Então, com isso, nós encerramos esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e se mantenha com a gente. Porque o mundo da mecânica e da automação é para você também. E aí E aí E aí E aí E aí